Naquele lugar de luzes multicores Onde vem de amores sem limite algum Lugar predileto dos abandonados Poemios magoados onde sou mais um Ali entre e fico até de madrugada Tentando esquecer aquela pessoa Que partiu sem rumo e nem deixou notícias A saudade dela muito me magoa Salão de luzes multicores Recanto dos amores Lugar dos desprezados Ali, às vezes adormeço Estou pagando o preço Neste amor fracassado Estou pressentindo que está chegando O final da vida deste sofredor Vivo noite e dia chorando e bebendo Sentindo a falta do meu grande amor Aquela mesa é a testemunha Das horas amargas que estou passando Em que frequentar aquele lugar Até regressar Quem estou esperando Salão de luzes multicores Recanto dos amores Recanto dos amores Lugar dos desprezados Ali, às vezes adormeço Estou pagando o preço Deste amor fracassado Teste amor fracassado Teste amor fracassado